e é assim que ele faz o papai noel é essa noite gente a não é só mamãe noel né cheguei delícias da minha vida olha só filó da série da terra não é que hoje a noite nós estamos nos planos bons de comer o peru é de comer a leiton e o porquinho eu também estou com esses planos estou tomando chá o dia todo para poder fazer ó daquele tipinho de noite olha só filó da série da terra eu quero te dizer uma coisa Deus se agrada dos corajosos tem coragem deu pontapé inicial na sua vida comece 2018 com pé direito é vamos já começar a profetizar e ter essa energia positiva hoje no dia 24 Bora que hoje tem a ceia né gente hoje é tão lindo é eu tô esperando vice eu estou esperando o meu presente de Natal dizendo o papai noel que vai chegar é olha só filó da série da terra que que tu trouxe só uma aplicação é filó mas só uma aplicação você já vai ver uma diferença tremenda na sua pele a mamãe noel hoje aqui está te dizendo é isso mesmo rugas clareia melasma ajuda muito manchas difíceis é nunca mais que você vai conseguir ficar sem essa misturinha esse remédio natural como estou de noel deixa um like se inscreva no canal corre que ainda dá tempo é olha está bombando vai ter o sorteio de quem será que ganhar ganhará os presentes da filó embora hein estou esperando vocês olha só quem não deseja ter uma pele perfeita não é verdade mas hoje é com essa correria do dia a dia não está fácil né gente vamos combinar às vezes esquecemos do protetor solar outras vezes abusamos né na má alimentação nos expomos muito a só ao sol enfim os danos e as consequências são visíveis e gritantes com o tempo né rugas manchas profundas espinhas enfim aquela tragédia é hoje eu trouxe a solução para vocês o melhor rosto com os produtos é que eu acho que vocês têm em casa se você segue em coisas de filó é certeza que vocês têm em casa é assim olha só simples fácil barato vamos usar o que a clara do ovo isso mesmo o ovo da galinha a galinha bota o segundo melhor alimento do mundo é o ovo isso mesmo vamos usar também o famoso vinagre de maçã de preferência sempre ao orgânico que o teor de acidez dele é bem menor é sem dúvida nenhuma tudo e qualquer coisa orgânica é bem mais saudável é isso mesmo olha só vamos também usar aquele que eu sou casada vocês sabem quem um eu sou igual a dona franço e os dois maridos um é o marido que tem aqui em casa o outro que eu guardo dentro do armário o óleo de coco meus amores delícias da minha vida vamos usar também o óleo de coco eu vou te explicar tudo direitinho passo a passo não vou pôr no meu rosto porque eu fiz um procedimento com uma receita que requer alguns cuidados é isso mesmo e aí hoje eu não vou passar ele porque eu vou usar só o óleo de coco à noite que eu estou fazendo testando uma receitinha aí para passar depois para vocês muito boa também olha só o ovo é a proteína presente na clara do ovo estimula o desenvolvimento da fibra muscular deixa a pele menos flácida e tem um poder cicatrizante incrível por isso que você deve fazer o uso do ovo principalmente da clara e especificamente da clara e o vinagre de maçã filó olha só o vinagre de maçã ele é potentíssimo em combater rugas e tem um super poder de eliminar aquelas manchas horríveis isso mesmo na pele clareando a sua pele e a deixando uniforme que que é uniforme filó de uma cor só sem aquelas manchas né aquelas diferenças daquelas manchas marronzinhas filó da terra e o seu marido olho de coco porque que devemos usar ele olha só além de clarear a pele combater as rugas é isso mesmo esse poderoso aqui deixa eu fazer assim para vocês verem como que fica olha aqui ó quando tá chovendo ele fica assim senão ele fica só o óleo olha só além de clarear a pele combater as rugas ele é um poderoso hidratante é um campeão em antioxidantes que se torna um poderoso produto anti envelhecimento é isso mesmo esses três produtos irão revolucionar a saúde da sua pele a coxa mais linda mais cheia de graça a mamãe noel agradece tantos presentes assim é gente olha só filó mas como usar espera que eu já vou te falar olha como você deve fazer lave bem o rosto à noite passe a clara do ovo bate ela mesmo sem bater você só pega um pincelzinho assim ó um algodãozinho e passe ela massageando o seu rosto deve estar bem limpinho tá deixe por 30 minutos a clara do ovo tá bom depois lave e misture uma colher de sopa do vinagre de maçã em 100ml de maçã em 100ml de água então olha só uma colher de sopa do vinagre de maçã em 100ml de água passe deixe por mais 30 minutos esse procedimento você vai fazer a noite qualquer receita que a gente vai fazer para clarear a a pele nós devemos fazer a noite já apertou o botão deixa um like corre que você tá perdendo é esse tem sido o canal mais feliz dos últimos tempos aqui é eu estou muito grata olha só depois de deixar o vinagre de maçã 30 minutos também lave bem e passou marido o óleo de coco isso mesmo óleo de coco aí olha o que acontece você pode dormir com ele no outro dia você lava bem o seu rosto e não esqueça de usar o protetor solar de duas em duas horas eu gosto de passar o bepantol em embaixo do protetor solar que eu acho que tem assim um resultado incrível tá faça esse processo até sumir totalmente todas as manchas espinhas rugas tudo de ruim que você tem no seu rosto tá bom filó mas como assim ah se deixar eu faço todo dia o óleo de coco você pode dormir toda noite com ele tá a filó mas eu não tenho tempo de fazer todo dia faz duas três vezes na semana todo o processo que você vai ver uma diferença incrível na sua pele já na primeira aplicação só como aplicação seja nossa você vai ver que a saúde da sua pele é outra olha só corre mais corre que ainda dá tempo deixa um like se inscreva no canal compartilhe com o mundo eu quero agradecer muito mais muito muito mesmo os outros países que estão me assistindo com força me perdoe aos americanos as pessoas que falam inglês comigo que eu não sei responder mas eu prometo para vocês que eu vou fazer um curso de inglês ou senão vou aprender com vocês mesmo tá muito obrigada deixa um like se inscreva no canal compartilhe com o mundo ah coma muito peru essa noite é e olha só come o porquinho também a galinha come o doce come tudo que você tem direito e amanhã bem cedinho você corre para o detox da filó isso mesmo eu amo vocês olha só e não se esqueça que eu sempre estarei aqui bem cedinho e a qualquer hora eu posso aparecer por aí vai E aí